Quando nós olhamos para a cruz, não estamos olhando para o fracasso, para a derrota, e sim para o novo início. Quando Jesus Cristo morre na cruz, Ele transforma aquilo que era o fim no começo de tudo, na retomada da vida, na salvação. Nós alcançamos salvação em Cristo que morre na cruz por amor. A sua cruz, o seu sofrimento, o revés que você tenha passado na sua vida, não olhe com pesar, com tristeza, ou como se tudo tivesse acabado ali. Olhe com o olhar de cristão, com aquele olhar que vê a possibilidade de um novo recomeço, de uma nova etapa da vida. É assim que nós olhamos ao contemplarmos a cruz, olhamos para a nossa vida, para os nossos sofrimentos. Nós somos pessoas que somos chamadas a renovação, a nascer, renascer em cada situação difícil da vida. Temos sim os nossos sofrimentos, temos sim as nossas cruzes da vida, mas nós devemos parar nela, devemos seguir adiante. Devemos ir mais longe ainda quando nós somos provados na fé. Não sei o que você está passando hoje, ou você está passando na sua vida. A cruz é a nossa grande força e inspiração para continuarmos caminhando sempre e sempre mais.